Oi pessoal, eu sou a Laísa Souza, sou veterinária clínica aqui na Bichomania e hoje nós vamos conversar sobre a girofilariose. Você sabe o que é o verme do coração? Sabe o que ele pode causar no seu cãozinho? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A girofilariose é popularmente conhecida como o verme do coração. Um mosquito infectado pelas larvas da girofilariose pode picar o seu cão e então as larvas migram pelos tecidos, se alojando principalmente no coração, na artéria pulmonar e também no pulmão. O principal problema da doença é pelos sinais clínicos serem silenciosos. Serão necessários alguns meses de infecção para que ele comece a apresentar os sintomas, como por exemplo tosse, cansaço, dificuldade respiratória. Só então a partir disso que os tutores normalmente percebem que tem algo alterado do seu pet. Porém o nosso propósito não é tratar a doença e sim preveni-la. Então eu convido você, tutor, a vir até nós para fazermos essa prevenção e assim cuidarmos do seu amor para ele não ficar doente. Agende uma consulta conosco e não se esqueçam, somos uma química 24 horas, Avenida Dom Pedro II, 12h41. Até mais!